Na essência, toda discussão é inútil. Se o adversário tiver um nível inferior ao seu, é uma perda de tempo debater com ele. Se for superior, esqueça. Será uma falta de senso. Caso sejam iguais em relevância, certamente não haverá disputa. O entendimento vem naturalmente. Resumo, discussões são um desperdício. Tiram o foco. Notem como é falho, absurdo e com doses cavalares de fracasso, poderosos no cenário mundial ou local, ficarem no porre questionando se país X ou Y pode ou não produzir a vacina que nos livre do coronavírus. Haja paciência. Sejam cientistas chineses, americanos, israelenses, que a solução venha de Marte, dos rincões da Argentina, eterna adversária do Brasil no futebol. O povão não liga a mínima. E ninguém deveria se importar que o remédio para esse pesadelo chegue rápido e com eficiência. O resto é isso mesmo. Resto.